A discussão era, vamos deixar o cigarrito, né? Você vê, né? Se o cigarro fosse uma coisa boa, não é verdade? A gente teria essas informações, mas o que os médicos falam, até mesmo uma TV educativa como essa, não pode fazer propaganda de cigarro. Porque cigarro é uma porcaria. Tem dúvidas sobre isso? Cigarro é uma droga. Cigarro mata. Cigarro dá câncer de garganta, ele dá câncer no pulmão. Isso é fato. Isso é um acumulativo de produtos que mata. E as pessoas estão morrendo. O governo essa semana resolveu discutir sobre imposto. Vamos tirar os impostos? Vamos tirar os impostos do cigarro para ficar mais barato. Aí as pessoas não compram o cigarro, o famigerado cigarro do Paraguai. Nossa, que inteligência. Me surpreende uma inteligência como essa. Quer dizer, você deixa o outro cigarro mais barato para não comprar o cigarro que vem importado. Não! Aumenta a polícia nas fronteiras. E campanha para a pessoa parar de fumar. Isso é o correto. Parece que o governo voltou atrás. No meio dessa confusão, em pleno sábado, tome povo brasileiro. Tome povo brasileiro. O remédio está mais caro. Sob o valor dos remédios. É isso, Maria? É isso mesmo, Neto. A reportagem diz que remédios ficam mais caros a partir dessa semana. E o sindicato da indústria de produtos farmacêuticos afirma que o reajuste não deve ser aplicado automaticamente por causa dos estoques. Ele dá um exemplo aqui, Neto. Diz que a consultora Patrícia queria comprar dois medicamentos de uso contínuo até hoje para evitar o reajuste do setor que está em vigor a partir de domingo. Ela vai adquirir mais caixas desses remédios, que seria para um tratamento de acne. Isso é justamente para evitar o reajuste anual dos preços dos medicamentos que chega a 4,33% e ficou acima da inflação do ano passado. Os preços em geral subiram de 3,75% no ano passado. O aumento foi aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Remédio mais caro? Remédio tinha que tirar o imposto. Não ser mais caro, gente. Como é que o povo brasileiro acharcado, o povo brasileiro que toma na cabeça, vai pagar mais caro o medicamento, quase 5% a mais. Aumentou o seu salário e destaque na reportagem do R7, foi maior do que a inflação. Por que o seu salário é combinado com a inflação e o aumento do remédio não, é maior? Por que acontece isso? Remédios mais caros. O senhor que está recebendo o pagamento e gasta 90% do seu salário em remédios, o senhor vai passar agora a gastar 100% porque aumentou ainda mais os remédios. Não é essa a expectativa que a gente quer não. A gente não quer tirar imposto de cigarro e subir remédio. Está errado isso daí. Está errado isso daí. Eu estou aqui para falar. Graças a Deus, nas minhas costas, não está tatuado partido nenhum. Quando a coisa é boa eu falo, quando a coisa é ruim eu vou falar também. Não se deve aumentar remédios. Não se deve ter imposto sobre remédio. Remédio é para salvar vidas. Coloque imposto alto naquilo que é imprestável. Aí taca-lhe pau, Marcô. Não em cima do remédio. Olha o povo brasileiro tomando na cabeça de novo. Para você que compra uma aspirina de vez em quando, vá lá. E o coitado que faz o tratamento, que deixa 200, 300, 400 reais a farmácia por mês. Como é que fica? Vamos falar sobre isso ou não? Ou vamos ficar lá? Amei, aumente. Amei, aumente. Amei, aumente. Amei, aumente. Amei, aumente. A CIDADE NO BRASIL